Acontece hoje aqui no município de Rolim de Moura, na Câmara Municipal de Vereadores, a prestação de conta da Secretaria de Saúde do quadrimestre. A gente vai conversar com a Secretária de Saúde, Simone Paes, que vai falar um pouco mais sobre essa prestação de contas. Simone, é uma prestação de contas que é para passar para a população aquilo que realmente foi investir, no que foi gasto na saúde. Correto. Essa prestação de contas, ela acontece há quatro meses. Então, essa prestação, ela está compreendendo, é entre janeiro e abril. Isso é, nós estamos fazendo o quê? Aplicando, demonstrando para a população o que o município vem aplicando, o que o município arrecadou e o que o município efetivamente aplicou. É uma prestação de contas, é de suma importância que a população saiba o quanto o município está recebendo, aonde o município está aplicando os seus recursos. Essa prestação é discriminada. Por exemplo, o hospital municipal foi um valor, para a UPA foi um valor. Não, ela é por bloco, entendeu? Quando a gente faz a prestação de contas, por exemplo, bloco da média e alta complexidade. O que está compreendendo nesse bloco? É o hospital, é a policlínica, o bloco da atenção básica. São as UBS, são os ACS. Então, a prestação de contas do SUS, do sistema da saúde, é por bloco. O quanto que cada um recebeu. Resumindo, como a gente fala assim, a atenção básica e MAC, que é a média e alta complexidade. Então, toda a prestação de contas é realizada por bloco. Ali tem o quanto o município recebeu e o quanto o município investiu. Mais ou menos a estimativa, de quanto veio para se distribuir para esses blocos, como você falou. Então, nós já recebemos em torno de 43% do que foi orçado. Então, nós estamos dentro da média. Isso vai compreender ali, mais ou menos, uns 5 milhões, mais ou menos. É o que a gente está recebendo do governo federal. Por bloco, depende de cada bloco. Próximo, por exemplo, a pessoa em casa, como não é aberta para a população participar, devido à pandemia, como é que ela faz para conferir essa prestação de contas? Ela está no próprio. Primeiro, a gente vai colocar, disponibilizar no portal de transparência, que já tem lá. E também no bloco do ex-gestor, tem lá toda a prestação de contas do município. Se a pessoa, às vezes, não concordar, ela pode questionar vocês, como é que é? Sim, ela pode procurar a Secretaria de Saúde, tem uma dúvida nisso. Isso é prestação de contas e é público. Tanto que nós estamos aqui, hoje, por exemplo, desde 2020, por conta da pandemia, está sendo a primeira presencial. Todas tiveram, mas de forma online.